Agora é a vez de Vinicius Blackman, atleta da PAN, setor leste do Distrito Federal. Giro muito bom. Bem executado até o momento da série. Tripla-russa sobre o meio do cavalo, entre as alças. Teve uma falha relativamente alta nas pernas, mas a série boa, a série consistente. Ah, uma pena. Mais uma vez teve um erro grande. Conseguiu ficar em cima do cavalo, olha. Tá de parabéns por não ter tido falha, porque ele teve alguns erros técnicos e o cavalo, o que acontece é o seguinte, se você começa a errar, dificilmente você consegue se consertar no meio.